Olá pessoal, eu sou o Antônio Cândido Ceolim, gerente de pecuária aqui da Fazenda Jacaminho. Estamos aqui nessa empleitada aí com o Marcos, trabalhando com ele na melhoria na seleção desse gado já há 15 anos. E temos aí o prazer de estar abrindo a temporada de leilões de 2023 da Fazenda Jacaminho, com touros triplamente selecionado e avaliado por três programas de melhoramento genético. Uma tourada muito equilibrada, uma tourada pronta para trabalhar, uma tourada que nos agrada bastante. A gente gostaria de convidar a todos os amigos, a todos os pecuaristas, produtores, para estarmos conosco aqui no dia 14 de abril para um dia de campo, no dia 15 de abril, para estar conosco aqui, almoçar conosco e depois um leilão que será transmitido presencial aqui na sede da Fazenda Jacaminho, com parceria com o Ricardo Nicolau Leilões. Nessa oportunidade teremos alguns animais de centrais de inseminação artificiais, vários animais para repasse de rebanhos puros, rebanhos PO e touros para fazer bezerros comerciais de alta qualidade. contamos com a presença e a participação de todos.